Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Diogo Montenegro mostra condicionamento cada vez mais impressionante rumo ao raio. Felipe Franco encontra Tarek Elguinde e confirma que vai competir no Brasil em 2022 e Tarek diz que ele vai estar no Mr. Olympia. A equipe pró, Isa Pereira Nunes e Isa Pessini se encontram nos Estados Unidos. Rival de Ramon e Ohio, Brown Ansley, posta novamente seu shape e diz que já está pronto com o peso batido e que só vai perder mais alguns quilos para refinar seu condicionamento. Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar. E amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado rápido da Madrugão Suplementos para vocês. A Madrugão é o maior site de suplementação do Brasil e por lá vocês encontram uma grande variedade de suplementos nacionais e internacionais. Além de molhos e temperos zeros, energético e algumas outras coisas relacionadas ao esporte. Lembrando que vocês podem pagar até 17% mais barato em qualquer produto do site, utilizando nosso cupom de desconto BBN antes de fechar a compra. Se você está pensando em comprar suplementos nos próximos dias, antes, dá uma conferida lá no site da Madrugão. O link para o site está aqui na descrição. Tamo junto rapaziada e bora para os temas do vídeo de hoje. Amigos, e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o Kaique, que ontem estava em uma campanha publicitária da Dark Sports, a sua patrocinadora de roupas. E por lá, ele encontrou duas brasileiras, a Isa Pereira Nunes e a Isa Pessine, que vão competir no Iron de Clássico Raio daqui a alguns dias, respectivamente pela Wellness e pela Bikini e também são patrocinadas pela Dark Sports. É muito da hora ver tantos brasileiros sendo patrocinados por uma empresa internacional, né rapaziada? Mas enfim amigos, as duas Isas prometem representar muito bem o Brasil e chegam em Ohio como candidatas aos títulos de suas respectivas categorias. Vamos ficar de olho em suas retas finais de preparação e na torcida pelas duas feras. Quem também vai competir em Ohio e está mostrando um condicionamento absurdo é o men's physique profissional Diogo Montenegro, que postou este vídeo no seu Instagram, mostrando um aspecto de pele muito impressionante. O Diogo está muito seco rapaziada. Eu acho que em Ohio a gente vai ver uma das melhores, se não a melhor versão da vida do Diogo, até superando o shape que ele apresentou no Mr. Olympia quando foi um top 3. Este duelo do Diogo com o Harry Banks vai ser algo surreal. Os dois estão prometendo shapes absurdos e superiores ao que trouxeram no Mr. Olympia. Ou seja, veremos o confronto de um top 3 e um top 2 Olympia em versões melhores do que eles trouxeram no próprio Olympia. Esta batalha pelo título em Ohio será incrível e podem anotar que o nosso brasileiro vai dar muito trabalho. Ainda sobre a categoria men's physique, agora vamos falar sobre Felipe Franco. Ontem o Atlético recebeu na área 51 da Growth, Terry Kelguinde e confirmou presença em uma competição no Brasil em 2022. O Terry, que após essa confirmação, até deu a sua jaqueta do Mr. Olympia para o Felipe Franco, dizendo que tem certeza que o FF estará nos palcos do Olympia este ano. Dêem só uma olhada no momento. Eu competi no Brasil em 2022, eu estou aqui com a minha jaqueta do Mr. Olympia, Felipe Franco confirmou isso. Gostaria de tirar a minha jaqueta do Mr. Olympia e dar para o Felipe Franco, acredito que este ano ele estará no palco do Olympia. Segura o telefone aqui para mim. Se você vai competir no Brasil, Felipe, eu vou estar muito feliz para dar a minha jaqueta para você, se você vai com isso mesmo. Ó, obrigado. É, é. 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 É, é isso, hein. Bora. Jaqueta de ouro, a minha jaqueta do Felipe Franco estará nos palcos no Brasil em 2022. Brasil, tio. Valeu, obrigado. Da hora, tio. Enfim, amigos, nós teremos três pro-shows da categoria Men's Physique no Brasil este ano. Inclusive, um deles é em junho, ou seja, quem sabe o Felipe Franco não compita por aqui no meio do ano. Data que ele disse que já vai estar 100% novamente, afinal, por enquanto, ele ainda está recuperando seu físico após a recuperação da cirurgia do apêndice do final do ano passado, quando ele ficou um mês sem treinar, sem fazer dieta e sem tomar as paradinhas. Bom, não dá pra duvidar de um cara como o Felipe Franco, rapaziada. Ano passado, geral duvidava dele e dizia que ele não tinha dorsal pra vencer um pro-show. Ele foi lá e venceu o Portugal Pro com um conjunto incrível de frente, que foi elogiado por literalmente todo mundo e trazendo uma evolução nas costas. Eu também acredito que este ano nós veremos o atleta nos palcos do Mr. Olympia e realmente gostaria de vê-lo competir aqui no Brasil. Afinal, o atleta tem uma legião de fãs que gostariam de ver ele competindo pessoalmente. Mas e aí, amigos, querem ver o Felipe Franco competindo no Brasil? Acham que ele pega vaga no Olympia novamente este ano? Comentem aí! Mudando de assunto e agora indo para a categoria Classic Physique, o duas vezes Classic Olympia e uma vez campeão de Iron de Ohio, Bjorn Ansley, vem postando atualizações nas suas redes sociais e parece muito confiante de que vai chegar para brigar pelo título. Ao postar ontem esse duplo bíceps de frente, o atleta disse na legenda que ele já está se sentindo pronto para o show e que agora realmente só vai manipular um pouco o seu peso para ficar com um aspecto ainda melhor no campeonato. Ele fala que essa foto aí é de 3 dias atrás e comentou que seu limite de peso na Classic é o equivalente a 81kg, né? Ele deixa escrito ali 180 libras, que vale aí a 81kg. E ele disse que pretende perder mais 3 ou 4kg para chegar extremamente seco. Amigos, eu sei que muitos de vocês acham que o tempo do Braun já passou, mas ele é um cara muito completo e jamais podemos duvidar dele. Mas e aí, na opinião de vocês, ele ainda tem chance de vencer Ruff Diesel? Vocês acham que ele conseguirá se manter na frente dos jovens Ramondino e Urs Kalinsinski? Comentem aí as suas opiniões e bora continuar os temas de hoje. E amigos, bora finalizar os temas do vídeo de hoje falando sobre o Marcelo Horst. Como vocês sabem, o Horst já está se preparando para sua estreia na Liga Profissional pela categoria Class Physique. Ele já está a todo vapor nos treinos e também nos seus cargos. O shape do Horst está sendo elogiado nacionalmente e também internacionalmente. Inclusive, alguns gringos dizem que ele pode ser o único a ameaçar o sebum. O Horst tem um grupo no Telegram, onde ele compartilha algumas informações da sua preparação. E recentemente, ele divulgou a sua dieta atual completa. Já mostrando realmente que está de carbo baixo, comendo pouco e já buscando perder peso. Para quem sabe, já competir no primeiro semestre deste ano em busca de uma vaga no Olympia. No grupo, o Horst disse que está fazendo aeróbico em jejum 6 vezes na semana, com duração de 40 minutos. Mais 3 vezes na semana, após o treino, com duração de 30 minutos. Comendo no mínimo 600 gramas de folhas por dia. E bebendo cerca de 6 a 7 litros de água por dia. A dieta do cavalo está tendo 3 refeições de 250 gramas de frango e 100 gramas de abóbora. Uma refeição com 200 gramas de salmão e 200 gramas de mamão. E um shake pós treino com 100 ml de iogurte zero e 20 gramas de whey protein. A sua dieta só se altera nos dias de treino de costas, quando ele troca abóbora por arroz. E aumenta a quantidade. É amigos, já já vamos ver o Horst aí começando a secar cada vez mais. E bora ficar de olho nas suas redes sociais. E comentem aí o que vocês estão achando da decisão do atleta de competir pela Classic Physique. Por hoje é só, esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comentem aí também as suas críticas, sugestões e é claro opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui!